E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamioso falando, LT Motovlogger Falando da Serra Gaúcha, aqui de Farrupira e Rio Grande do Sul A região da Grande Caxias do Sul Então tá, né? Depois de alguns dias de chuva, vamos aproveitar A motoca, tô sem luva, tô de bermuda Apesar de que não tá muito quente, não? Deve estar uns 16, 17, 18 graus Aqui na cidade Mas o solzinho tá agradável, então vamos aproveitar Então galera, hoje eu vou Falar com vocês aqui da moto, da BMW S1000R E vou também mostrar fotos depois pra Ficar legal Qual é o assunto de hoje, galera? Coisas, oito coisas que eu não gostei na BMW S1000R Algumas, e já adianto São questões de características desse tipo de moto Então não é bem um problema Ok? E de novo, é a minha opinião, tá? Essa moto é uma moto maravilhosa, uma moto incrível Uma moto muito especial A sugestão pra gravar esse vídeo das coisas que eu gostei E no caso do vídeo de hoje, coisas que eu não gostei Foi do Marco Souza O M Souza 081 Se eu não me engano, de Jacar aí, né? Aproveitando que eu falei do Marco Souza 081 Mandar um salve, então, pro pessoal de Jacar aí Pro Binho 083 Pro Bagatini E pro Under 10 também Um abração pra galera aí No interior de São Paulo Vamos lá então pro que interessa Bom, a primeira coisa, pessoal Que eu não gosto dessa moto É a buzina Não sei se vai dar pra ver aqui Essa buzina, ela não é no contato Eu não sei se ela é eletrônica como o acelerador Mas ela demora um pouquinho pra buzinar É bem estranho isso, viu? É um negócio estranho, tá? Buzina, ela demora um pouco pra buzinar O segundo item, pessoal É o desconforto do banco traseiro Para o caroneiro Essa é uma daquelas que a gente pode dizer Que é uma característica da moto Essa moto aqui é uma moto Apesar de não ser carenada Ela é uma moto esportiva Derivada da S1000RR A BMW Toda carenada Pronta pra correr pra um track day De 199 cavalos A minha deriva dela Esse modelo tem 160 E os mais novos 165 cavalos Então é uma moto Amansada Mas que preserva a maioria das características Então é isso Pra esse tipo de moto é assim mesmo Posição de pernas e joelhos bem dobradas Tá? O banquinho duro Na verdade é uma tampinha atrás Que dá pra tirar E até colocar um acabamento Pra que fique um monoposto Como dizem Um banco único Né? Então é bem desconfortável Pra viagens longas Vamos pra colinha Terceiro item Painel pouco visível Realmente pessoal Eu até enxergo Mas comparado com a tecnologia De LCD E de motos mais novas Inclusive da própria linha BMW Das BMW BMWs mais novas Né? A linha R A linha EGS Né? 1100R Ele não é muito visível Tá? Então dependendo Quanto o sol Você não consegue enxergar E nas minhas gravações Também Isso não é um problema Mas poderia ser melhor O pessoal também não consegue Geralmente enxergar o painel Que nem agora Contra o sol Dá pra ver Mas se for um sol mais forte Eu também não enxergo direito E por falar em painel Outra característica Associada ao painel É que pelo valor da moto Pelo investimento É um painel muito simples Tá? Um painel Se a gente pegar Por exemplo Olhar a NC750 Nova moto do Laranja Mecânica Ou a nova Versys 650 Do nosso amigo Ambos de Pernambuco Lá o Alexandre XRE300 Agora a de Versys 650 É igual Vai querer entrar na pista? Não, né? Ah, bom Você vê painéis Com uma quantidade de informação Muito maior Por exemplo Aqui Ela tem Agora está mostrando O consumo médio em galões Está convertidos por litro 14 por litro Mas assim, ó Não é um consumo instantâneo É bem simples Ela tem funções especiais Para quem quer marcar tempo de volta Nisso ela é boa Ou seja, como eu falei Derivada da S1000RR Carinada de pista Ela tem essas funções Ela tem essas funções De volta Tempo de volta Volta total Melhor volta Esse tipo de coisa Ela tem no painel E tudo acionado Aqui pelo lado esquerdo Por esses controles Mas poderia ter mais detalhes Poderia ter mais informações Tem o Trip 1 Trip 2 Tudo bem, né? Toda moto hoje tem Mas bem pobrezinha De informações mesmo O mais avançado dela É dizer quantos quilômetros Você anda ainda Com A reserva Falta de cavalete Assim, né? De novo Esse tipo de moto Não tem cavalete Nenhuma esportiva Tem cavalete Então normalmente Você tem Um suporte Que você engata Ali na Na moto Na balança traseira Quem tem os sliders Tem o slider Da balança traseira Que é bem Para colocar Esse cavalete especial E Faz uma falta Você se pegar na estrada Ou quiser fazer Qualquer manutenção Ou lavar a moto Num outro lugar Então um cavalete Vai muito bem De novo Característica Desse tipo de moto Não dá Para reclamar muito O neutro Pessoal Então outra coisa Que Não é só Dessa moto Também Mas enfim Essa moto Com motor frio Ou seja Menos de 90 graus Né? Ou Quando liga Ou então Depois de andar um pouco Do óleo Dá uma esquentada É bem duro De achar o neutro Bem duro Não tem nada Claro Depois que o motor Esquenta Vai embora Vai embora Tudo bem Então a gente já falou De algumas questões Que são características Da moto Outras que eu não gostei mesmo E eu convido todos A conhecer o santuário Aqui de Nossa Senhora Do Caravaggio Aqui à direita Tem Antiga igreja Santuário É bem amplo Aqui tem festas É um lugar bem bacana Eu não vou descer hoje Eu vou andar devagar E vou sair por uma outra Rua aqui Vamos ver se a nossa Colinha aqui Foi complementada Buzina Ah Falta um item Desconforto do banco traseiro Painel pouco visível Falta do cavalete Consumo não é instantâneo A seleção visual do painel E o neutro Com motor frio O último item Então galera Para encerrar esse vídeo aqui É a questão da proteção Aerodinâmica Tá Quem está olhando daqui Deve dar para ver bem E conhece essa moto Vai ver Que eu não estou Usando A pequena bolha Que nem é bolha Na verdade É só um acabamento Original da moto Eu estou usando Uma mais alta Muita gente que compra Essa moto Acaba botando Essa aqui da frente Mais alta Deixa o carro Passar ali Tirando a original Que realmente É um acabamento Que fica um pouco Fica aqui no nível Do relógio Aqui de cima Tá Fica nesse nível Então Para quem vem Eu até comento muito Quando o pessoal Pede da Triumph Por exemplo Quem vende motos Como as minhas Anteriores Cuidado As cascadinhas Aqui Anteriores Que A Suzuki Bandit 1250S De esporte Ou seja Tinha uma carenagem Semi integral Só na parte de cima Ou então Da própria Triumph Tiger 1050 Com aquela Super Bolha Até aqui em cima E eu ainda tinha Um defletor Para não pegar Vento na cara Do capacete Por causa da minha altura E vem para uma moto Dessa Além da pilotagem Pessoal É impressionante Como você estranha Claro Agora eu já estou acostumado Mas logo que eu peguei Essa moto E deixei a Tiger Ela entrou no negócio Parecia que não tinha frente Sabe É um negócio Muito impressionante É incrível Então além da proteção Aerodinâmica Que também é uma característica Dessa moto Eu sinto muito falta Do conforto Tá Do conforto Que uma bolha Grande proporciona E geralmente Você tem Esse tipo de conforto Numa moto Big Trail Numa moto Desse estilo Que é bem Ideal Para viajar Aqui a gente já está Voltando Como A maioria Acompanha Aqui voltando Então na igreja Sentido Farropilho Então galera Vou me despedindo Essas foram As questões Que eu tinha Para falar Dessa moto Que podemos De novo São Opiniões Minhas Quero ouvir A opinião De vocês Quem já trocou De moto De estilo Como eu costumo Trocar Sabe O que eu estou Falando Algumas São características Da moto Não são defeitos Mas são coisas Que me incomodam E que eu quis Comentar com vocês Então se você tem Uma big trail Uma moto Carenada Com toda aquela Proteção Toda aquela armadura Na frente Vai partir Para uma motoca Como essa Esportiva Disfarçada Com alta Maleabilidade Né Que você Faz as curvas Tem que ficar Pendurado Na roda Dianteira Na série De curva Para não Empinar No modo Mais potente Aqui Né Então Isso tudo Faz uma Diferença Em outro Vídeo Eu vou Falar das Características Positivas Dessa moto Que são Muitas Mas sem dúvida Uma delas Uma delas É essa Feito galera Fui Um abraço Do Luiz Tamioso Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti